Olha o macaquinho da Fiby, o bolo de aniversário dela. Hum, que vontade, né, Fiby? Vamos cantar parabéns? Vamos parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pra Fiby nada Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tim, bum, fiboca, fiboca Você tá esperando o comando que pode comer, Fiby? Já esfriou ou você vai queimar a boca? Já esfriou? Ai, que gostoso, né? Ai, o bolo Hum, come, Fiby Pode comer, Fiby Ela tá até cross-tie, coitada Pode comer, Fiby, tá? Come É o bolo da Fiby Ela quer que você dê pra ela Tá, Fiby Aí sim, né? Vai comer embaixo da mesa, que nem a Ana Maria Braga? É, acho que ela tá comendo que nem a Ana Maria Ela prendeu com a Ana Maria Gostoso, Fiboca Quer mais? Que linda, Fiboca Falou, judiação Ainda tem que fazer tudo isso pra comer o meu bolo? Ah, que Fiboca Você não vai dar um pedacinho pra cada uma das amiguinhas aqui? Eu já Deixa a aniversariante comer, coitada Porque as amiguinhas dela tem que... Olha Bicho na barriga Tem uma amiguinha aqui, ó Pedindo pelo amor de Deus Eu já vi um queijo da rete e do leite Goitoso, né? Que boa Hum, bacon Vem, ô, gips Gips Vem Deixa eu chamar a Silmara também Acho que a Fiby não quer dividir com a gips Toda vez que você chama a gips, ela vem com o nariz no bolo É meu, é só meu Olá, tá Silmara Vem cá Aqui, Fiby Chegou, gips Não seja afobada É só um pedacinho, ô, gipsy O bolo é da Fiby Ah, ah, ah Espera Tá, gipsy Pode limpar que a Fiby não gostou do beco Tá Tá, gipsy E a Silmara? A Silmara já ganhou por dentro Só porque eu falei que você não gostou Você não quer dividir com ela, né? Tá certo É seu, né? Fiboca Eeeh Acabou, Fiboca Calma, calma Crocância Tem uma crocância no bolo que é o bacon Pronto, Fiboca Fiboca Olha pra cá, olha Fala tchau, Pipi Cantou junto, Pipi E aí Fiboca